Fala, galera! Então, gente, vamos começar mais um vídeo. Esse vai ser Eu Nunca. Eu sou a Marcele. Eu sou a Júlia. Tenho a mesma tapa que eu sou a Juliana. Não, vou. Eu vou beijar. Eu sou a Juliana. Eu sou a Juliana. Eu sou o André. E eu sou o Lucas. Eu sou o Paulo. Então, vamos lá, né? Vamos lá. A gente separou algumas perguntas específicas que a gente conhece. Cada um tem uma exploração interessante pra contar. Vão ser 10 pontos. Quem abaixar os 10 dedos vai ter que pagar uma prenda. Tem prenda? Sim, a gente comprou. Baixa um dedo se tiver feito. Isso. Eu nunca fui expulsa da sala de aula. E de história, de história. Quer contar? Ah, por várias situações. Perdão. Eu quase não fui expulsa esses dias. Certo? Eu tava explicando que era a matéria, entendeu? Eu já fui expulsa pra conversar, pra bater palma, pra zoar, qualquer coisa. Pra brigar. Exemplo? E você? Diga. Eu participei de uma guerra de bolinha de papel do banheiro. Aí eu fui pra diretora. A próxima foi com o Brunão. Não, não. Com o pessoal lá do Sestuando. Sestuando, bebê? É. Sim. O que é isso? Ah, eu já respondi pro professor também. É, Paulo. É, parabéns. É, parabéns. Isso é história. Não me envelheça agora. Vamos lá, próxima. Era um rebeldinho. Eu nunca tive uma experiência paranormal. Tipo, ver espírito ou alguma coisa, assim. Não. Vamos lá, quem abaixou o dedo? Eu. Conta aí. Então, é porque assim, eu tava... Eu era pequenininha. Deve ter o quê? Uns sete anos? Não sei. Aí eu tava lá na outra casa. Lá de Lagoa Santa. Aí, tipo, eu tava mexendo no computador. Eu tava sozinha em casa. Tava, tipo, já está entardecendo. Tava umas seis horas. Já tava meio escuro. Aí, do nada, eu tava aqui no computador. E aqui do lado tinha uma janela e tal. E tava tudo escuro. Do nada, eu vi um negócio branco, assim, passado do lado. Tipo, pra cá. Aí, tipo, deu pra ver o rosto certinho. Tipo, o formato do rosto certinho. Sozinha em casa, anoitecendo. Jó, pulando. Jó, você, né? Eu continuei normal, sabia? Eu só simplesmente contei ao mexer no computador. Ok, o André também tem prazer, né? Ah, é? Conta aí. Deve ter um caríssimo da mesa aí. Ele dá um belo vídeo. Olha só os caras assim. Isso aí. Então, eu fui no Caminhos para Jesus, que é o meu instituto. É, eu vou recorrer. É uma instituição que fica de gente com deficiência. Inclusive, a gente tá orando aqui, ó, gente. É, tá entendendo. Agora, aí, eu lembro que eu passei por um quadro e o quadro olhou pra mim. Ele me acompanhou. Fala sério. Isso, não esqueça. Nunca. Tá, o quadro de que eu? Da Nossa Senhora. Eu nunca tive paralisia do sono. Eu já. Algumas? Eu já tive. Já? Já. Só que não mudou. Foi, mas também foi muito rápido. Foi, tipo assim, eu acordei e não fiquei parado. Só que eu não liguei e voltei a dormir. Nossa! Eu não consegui mexer. Eu só... Ah. Mas você não viu nada, não? Tava de noite. Não, tava de noite. O meu foi muito pior, gente. Eu tinha tido, na época eu tinha ansiedade, aí, tipo, eu tinha tido uma crise de ansiedade, aí eu consegui dormir, aí eu acordei umas 4 horas da manhã, eu acordei assim, olhando pra cima e, tipo, eu tava vendo um tanto de sombra em cima, assim, eu não conseguia me mexer. Eu sabia que tava acordada, mas eu não conseguia me mexer. Isso também conta como uma experiência sobrenatural, né? Mas não, o misericórdia amarrado. É o paralisia do sombra. O sombra. O misericórdia amarrado. Eu nunca fiquei presa em um elevador. Hoje, né? Ah, já, já. Já não, também não. E Tatyaya. Eu e meu pai já ficamos presos no elevador, porque o elevador funcionava. E você, Tese? Ah, eu que merda. Eu não sabia. Porque esse é o que apertou o meu elevador. A luz do elevador apaga, meu Jesus. Eu fiquei presa no elevador dos cintelos. Uns 20 minutos lá. Quero? Eu já tava assim, gente, mas eu achei que ia cair. Não, não sei o que pode. Mas a luz do elevador apagou? Apaga. Gente, eu não sabia. Mas no final ele esqueci de apertar o doutor. Foi pra contar. Graças a Deus, cara. Eu nunca levei um tapa no rosto. O quê? O quê? Já levei. Calma. Amiga minha. Amiga, hein? Obrigada. Eu não tô pondo a minha cara. Do nada. Ela é doida. A minha é doida. Foi um assunto lá que ela falou. Não era nada demais. Ela ficou... Oh, graças a Deus. Eu nunca chorei no transporte público. Todo dia. Já, gente. Já, gente. Quanto? 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 É normal. Não, não. Ué, você bota o fone e encosta na janela assim, vai. Na vibe da música. Ah, o vibe, ué. Vocês nunca assistiram, sei lá, filme clichê aí? Que a minha ficou... A minha é do romance. Eu nunca dormi no ônibus e perdi meu ponto. Não. Já. Gente, direto. Pelo menos uma vez, num mês, sem fazer isso. Eu nunca fui assaltado. Aí, ó. Como é que você falou? Bebê? Não, eu nunca fui assaltado, né? Ah, mas foi o negócio de assaltar. Não, não. Você levou seu celular? Não, não. Então, vai. Não, não. Ah, eu já. Tava indo pra escola. Agora, integral. É... Horário de integral, uma hora da tarde, voltando ao almoço. Aí, paro na rua, vem o motoqueiro, passa na rua, dá a meia-volta. Eu tava achando que o cara ia pedir informação, velho. Aí, burrão. Aí, ao invés de eu olhar pro outro lado, eu fui na direção do motoqueiro. Aí, só veio o gordinho com a arma, assim. Passa o celular. De capacete rosa com cor rosa. E aí, eu resisti um pouquinho, né? Tipo, não, não. Deixa eu sair com o celular aí. Tá chegando, eu tô brincando? Aí, todo mundo começou a me zoar na escola quando eu contei isso, né? Tá vendo? Não, não, não. Não, não. Tá chegando, eu tô brincando? Eu nunca deixei meu celular cair na privada. E aí, é Júlia. Eita, Júlia. E aí, gente. Gente, tudo bem. Eu vou falar na escola de música. Na escola de música. Isso aí. Jando, eu vou me botar o treino na roça. Gente, sério mesmo. Eu briguei a ficar de nele, eu vou botar o meu celular na roça. Olha a gente que eu tiro na escola. Hoje, eu vi porque eu tava atrasada pra aula de dança. Eu tava apertada pra ir no banheiro. Aí, o meu celular tava no meu bolso. Tava no meu bolso da calça. Aí, eu fui trocar de roupa, tinha que trocar de roupa, fazer xixi pra aula. Aí, eu fui tirar a roupa assim, sei lá. Ele ligou depois, viu gente? Celular, Samsung, tijolão. Liga depois. Não ligou depois. Eu nunca menti para alguém sobre qual era o meu nome. É, né, Paulo? Não. Começou o vídeo aqui. Agora eu tô duvendo. Não, não. Agora sim, mas na real não. Agora sim. Aí, por quê? Aí, você... Ah, por quê? Aí. Olha aí. Uai, seu pai... Seu nome é Júlia mesmo? Uai, seu pai no vulgar lá, a galera chega no qual é o seu nome. Aí, eu... Beatriz. Por quê? Porque ia falar o nome, porque senão a galera depois vai atras falando... O que é que ela teria, a Júlia? Mas... Uai. Beatriz. Eu nunca apareci na TV. O quê? Eu já. Apareci na TV. Não. Não. É, foi quando eu era pequenininha, eu tava no shopping estação, lá naquela xícara que gira. Aí, foi lá, do nada, veio uma mulher. Oi, qual é o seu nome? Aí, colocando o microfone na minha boca. Aí, tipo, minha avó, lá do Rio de Janeiro, ela viu o negócio. A reportagem eu nunca vi. Então, eu não me mandava antes dela. Eu nunca desmaiei. Não. Tchau. Tchau. E aí. Qual o dado do hospital? Nossa, gente. Errou. Eu vi o hospital, que eu tava passando aula, né? Aí, tinha que... Tinha que me colocar no soro, só que veio umas... Umas oito enfermeiras, tipo, que era estagiária, de enfermagem e tal, e me fechou. Aí, eu fiquei assim, cara. E elas começaram a me segurar e tal, aí eu desespero. E, no final, conseguiram me botar no soro, eu tava desmarrendo. Isso também é engraçado. Eu tava na casa da minha avó, aí tinha uma escada, assim, descendo e tinha uma parede, assim, tipo, a parede era baixa. Aí, eu tava descendo a escada. Correndo. Aí, eu desci correndo, não vi a parede, aí eu... Que boca aí. Corradinha. Minha avó coloca uma imagem de São Jorge, assim, ó. Pra todo mundo olhar pra cima. Nossa. Abaixo cabeça. E eu nunca chorei no trabalho. Quem trabalha, chora, né, gente? No trabalho ainda. E eu tava achando que você vai ganhar a prenda, hein, Júlia. Crê, tudo. Ela fez a prenda. Ela fez a prenda, eu aqui vai ganhar a prenda. Eu nunca entrei no banheiro errado. E vou entrar no vasilhão. Isso. Nossa, larga mesmo. Nossa. Assim, por querer ou não? Sem querer. Sem querer. Ai, sem querer. Eu já entrei por querer, então eu não vou abaixar o dedo. É, por querer eu também já entrei. Eu nunca fui alvo de cocô de maçalina. Você nunca? Cocô de maçalina? Deiro não. Eu já fui alvo de cocô de macaco. Cocô de maçalina, mas isso é lógico. Sério não, o macaco que ele começou e você tava no dia jogando no cocô. Eu tô lembrando na excursão que eu fiz também, a gente tava jogando cocô na minha professora. É, no dia tava eu, Marcelo e minha família, macaco jogando cocô na gente do lado. Foi horrível. Foi duas vezes, ainda no mesmo dia. Que isso? Foi. Tava na escola fundamental. Aí tava rolando tipo uma exposição de animais, que levou cobra, tinha um tanto de bicho lá. Aí eu tava com a cobra assim, no ombro. A cobra tava no meu ombro, aí veio um animalzinho. Que isso? Duas vezes. Eu falei, poxa, poxa. Que delícia. O meu foi lá no quarto ano. Aí tipo, do nada, eu tava no recreio. Do nada, assim, tinha um negócio aqui. Ó. Caiu um negócio aqui no meu cabelo. Aí eu tive que lavar lá na pia da escola. E tipo, tinha uns grãozinhos no cocô. Que nojo, eu tenho que encostar a mão no meu corpo. Que pergunte gostoso? É bom? É barulha? Hum, que cheiroso. Eu nunca fiz xixi na cama. Ah. Baixa ele de olho. Baixa ele de olho. O velhão tá só com o dedo, mano. Ah, não. Nem vai dar pra falar de pergunta. Tem que ficar com negativo aqui. Baixar o dedo do pé também. Começa a baixar pra baixo. Aí eu engano. Muitas vezes. Engano, gente, meu Deus. Eu já tive que trocar colchão por causa disso. Tinha que botar o colchão lá no sol. Tinha que chamar no passado isso, né? Eu tenho sono pesado. Deve muita água. Vocês queriam o quê? Eu era pequenininha. Foi na cama dos meus pais. Ah, é pequenininha. Foi só uma vez. Foi, foi lá no apartamento aí. Eu devia ter uns três anos. Quantas com as vezes pegou minha mãe? Ai, ai.